Podem me confirmar, por gentileza, se conseguem visualizar bem. Assumo que sim. Então, bom dia a todos. Muito obrigada por se unirem a participar deste workshop de liderança e comunicação que estamos organizando no âmbito da IT Women do LACNIC. O que eu gostaria de destacar, antes que mais nada, é que é uma atividade aberta para todo o público, não é apenas para mulheres. Então, ficamos felizes de ver que temos uma audiência diversa, interessada na nossa proposta de trabalhar sobre nossa comunicação como um pilar mais do LACNIC. Meu nome é Carolina Caeiro, eu sou coordenadora dos projetos de desenvolvimento do LACNIC e hoje vou acompanhá-los como moderadora da sessão. O objetivo do workshop é trabalhar, como assinal o nome, trabalhar sobre dois aspectos importantes da liderança e a comunicação, que é a oratória e o que em inglês é conhecido como storytelling. Seria um exercício de poder narrarmos histórias por meio da nossa comunicação verbal. Então, sabemos que a comunicação é uma questão chave para desenvolver liderança e nosso workshop vai, então, se focar em nos oferecer algumas recomendações muito específicas para convidá-los a voltar a pensar a forma como nos comunicamos. Como referiu Macarena, para isso está nos acompanhando o Gabriel Libenson, que é justamente especialista em oratória, ele é professor da Universidade de São Andrés e da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. E antes de oferecer a palavra a Manuel, gostaria de também convidar a Rápida América, Laura Kaplan, gerente de desenvolvimento e cooperação do LACNIC, para lhes dar as boas-vindas a esta sessão e para aprofundar um pouco sobre o link entre este workshop e IT Women. Olá, Laura, com a palavra. Olá, como vão? Bom dia, obrigada pela apresentação, Carol. Antes de começar, eu queria lhes dar um pouco de contexto e explicar, contar por que esta sessão ocorre no âmbito do IT Women. Nós identificamos um grande desafio no que diz respeito à participação feminina na comunidade do LACNIC, especialmente em papéis de liderança. Então, para isso foi que criamos um projeto macro, que é Mulheres em Tecnologia, onde trabalhamos especialmente em identificar as barreiras que podem estar dificultando a participação plena de mulheres técnicas com muita capacidade e com potencial de liderança nos nossos âmbitos de trabalho, de interação, dos eventos, todos os nossos âmbitos de participação do LACNIC. E assim é que nós geramos iniciativas e programas que procuram ultrapassar essas barreiras. A comunicação ou a arte de nos comunicarmos colabora muito com a construção de liderança e por isso é que trazemos esta proposta, que, embora procurem atender o objetivo de oferecer ferramentas concretas para fomentar a participação feminina, é um âmbito que, como contou Carolina no início, é aberto a todos os interessados e todas as pessoas que possam acreditar que esta prática, que é muito boa, possa contribuir para seu desenvolvimento profissional. Sem continuar com mais preâmbulos, vou oferecer a palavra a Manuel, nosso convidado de hoje. Muito obrigado, Laura, por essas calorosas boas-vindas. Eu poderia pedir deixar de compartilhar o slide? Fantástico, bem-vindos, bem-vindas a esta sessão onde vamos refletir sobre a ligação tão próxima e tão frutífera entre o desenvolvimento da capacidade de oratória e o que podemos denominar de storytelling, a arte de criar histórias e contar histórias com nossas práticas de liderança e da vida cotidiana. Eu adoro ver a cara das pessoas, pelo menos um pouco, para me familiarizar. Eu entendo que estamos nessas épocas que a gente desliga a câmera web e tudo bem, e não me importa. Mas aqueles que queiram se conectar e ter a oportunidade de fazer um contato visual, eu adoraria poder visualizá-los, porque é muito melhor, é uma coisa diferente de ouvir rádio, TV, onde não podemos interagir. Então, quem quiser, de alguma forma, estar mais pessoalmente para fazer contato visual comigo, eu vou achar muito legal, muito interessante, então convido a que façam isso. Muito bem, hoje vamos falar sobre o impacto de nossas palavras. Antes de fazê-lo, eu quero lhes contar um pouco sobre meus antecedentes, o que eu faço, muito rapidamente, para então, a partir daí, apresentar uma série de desafios e reflexões quanto ao poder da palavra, da oratória e sua ligação com o nosso desenvolvimento. Eu sou apaixonada do significado da linguagem e das palavras desde sempre, e eu adoro estar em um evento da tecnologia, adoro que tenham me convidado justamente para colocar o foco no poder da comunicação e da palavra no desenvolvimento dos vínculos humanos. Isso sempre me convocou, o que querem que eu fale? Sabem como tem pessoas que sempre gostaram de ter uma coisa nas mãos e tentar consertar um aparelho, aqueles que gostavam dos cálculos, bom, eu gostava das palavras. Eu era esse menino que ia de mesa em mesa nos restaurantes procurando conversa com outras pessoas, e eu lembro que quando eu ouvi uma palavra que eu não entendia, eu sempre, a minha primeira pergunta era o que significa isso, né? Eu queria saber constantemente o significado. Essa foi a paixão da minha vida e eu persegui na minha formação. Foi assim que eu me tornei, tenho um doutorado na área de linguística, tenho meu mestrado na análise de discurso, sou professora universitária, já faz 17 anos, desde 2006, já nem 16, 16 anos, em várias universidades. Então, eu tenho minha vida focada praticamente para duas áreas. Um, trabalhar com as pessoas para que realmente possam desenvolver recursos e ferramentas que lhes possibilitem crescer no discurso, crescer nas suas habilidades de discurso, descobrir sua voz, construir a voz, exercitar novos espaços com a voz, aprender a falar. Uma coisa é falar, porque somos homo sapiens. O homo sapiens tem a capacidade, se quiserem, neurológica e até fisiológica de poder falar. Falar não é um dom de algumas pessoas e de outras não. Isso de, não, ele ou ela tem esse dom da oratória. Não, não errem. Falar não tem diferença. Todos, em princípio, podemos falar. Certamente pode ter alguma patologia que não permita, mas poderemos desenvolver outras linguagens em outros sentidos. Uma outra coisa é dizer. Como no inglês tem a diferença entre talk e say. Falar e dizer. Então, aprender a dizer é uma coisa, é uma aprendizada. A gente pode se treinar, a gente pode se treinar oferecendo uma palestra ao vivo. E hoje, como líderes, temos que fazer cápsulas de vídeos de três minutos, tentando gerar um impacto nas nossas equipes. E é voltar a aprender a usar a palavra. Porque mudam os dispositivos, porque mudam a forma de usar o corpo. E é nisso que eu trabalho, para poder contribuir com ferramentas, com recursos, com conceitos que possibilitem a vocês crescerem nessa capacidade de poder comunicar, de poder dizer, e sempre a partir do que vocês possam escutar também. Isso por um lado. Por outro lado, eu sou pesquisador. Eu escrevo sobre questões de discursos linguísticos, vou a congressos, faço apresentações, etc. Então, por isso eu queria iniciar a sessão pedindo a vocês uma pequena tarefa para que o que a gente possa falar realmente possa interpelar vocês. E eu gostaria que tentassem pegar um lápis, uma caneta, um papel, um celular, o que vocês tiverem aí para escrever alguma coisa, e escrevam em algum lugar, onde depois possam voltar a ler o que vão escrever para vocês próprios ou próprias. Eu gostaria que vocês escrevessem em duas ou três linhas, muito simplesmente, quais desafios eu acredito que tenham, vocês, para crescer no que diz respeito à minha oratória, minha capacidade de comunicação usando o discurso, a palavra, meus recursos de expressão, quando eu tenho que me comunicar com diferentes audiências, como líder, quais são os desafios que eu acredito que eu tenho? Mesmo que seja só um, se eu tivesse que me colocar um desafio para crescer daqui até um ano, eu quero sentir mais confiança, porque eu estou tremendo antes de fazer uma palestra, sinto que quando eu falo, 15 minutos depois de ter falado, eu começo a ser muito chato, eu sinto que quando eu falo, eu não sei se estão me ouvindo, e aí eu perco confiança, então eu quero ter mais confiança na palavra. Se eu estou me movimentando no mundo de homens e não posso falar, ou não sinto liberdade para falar, tenho que crescer, desenvolver minha voz. Se eu, assim, um desafio no qual queremos nos afirmar para crescer no nível do discurso, estou me referindo especialmente à oratória, ao uso dos recursos discursivos e da palavra para tentar gerar um impacto e conseguir nos sentirmos mais confiantes nos vínculos e nos locais onde participo falando cotidianamente. Eu vou lhes dar dois minutos para que cada um ou cada uma possa tomar nota. Eu gostaria que vocês levantem a mão, mesmo que seja com sinal na tela, porque o zoom não possibilita, quando estejam prontos, para que cada um tenha seu desafio. No final da minha palestra, vamos voltar a isto. E eu gostaria que já cada um pudesse escrever um desafio ligado a uma oportunidade para melhorar. Então, escrevam para vocês próprios. Para vocês próprios. Não uma coisa que é bonito falar, ou um desafio para a humanidade, um desafio para vocês próprios. Como eu gostaria de crescer? Onde eu gostaria de me nutrir? Onde eu acho que tenho que reforçar o meu discurso, minha oratória? E tê-lo não como um desafio, mas, assim, como uma coisa que eu gostaria que vocês, a cada tanto, dessem uma olhada. Me deem um... Façam algum tipo de sinal para quando vocês estiverem prontos, que já conseguiram tomar nota disso. Obrigada. Obrigada, Carolina. Obrigada, Carolina. Obrigada, Carolina. Vou me avisando, Clara. Soledad, Trinidad. Cada um pegue esse desafio, porque vamos voltar no final para poder ler depois em determinado tempo. Obrigada, Jennifer. Fantástico. Vamos, alguns mais. Mais alguns. Muito bem. Fantástico. Muito bem. Então, cada um vai concretizando o seu desafio. Vamos ver o que entendemos por oratória. Nós entendemos não a capacidade apenas de sermos eficazes transmitindo informações. Isso pode fazer um PowerPoint sem que eu abra a boca. Então, a capacidade de transmissão de informações não precisa do poder da voz, nem das expressões do corpo. Pode-se conseguir por meios muito mais simples. O poder da oratória, de alguma forma, consiste na arte de fazer que essas informações ou esses conteúdos se tornem desejáveis, interessantes, que se liguem às inquietações, aos desejos, às dúvidas, às buscas da audiência. Esse exercício da palavra, que é o que vai ter impacto, é o que dá poder à oratória. Não apenas a capacidade de transmitir conteúdos, mas de conseguir ser mais fluidez, ter capacidade para poder conectar o auditório, desenvolver a expectativa, o interesse, a capacidade de escutar. A arte da oratória é a oportunidade que nós temos de acrescentar valor ao outro pela palavra, permitindo-lhe desenvolver sua sensibilidade, desenvolver seu pensamento, seu conhecimento. Isso é muito importante que a gente leve em conta. Está ligada ao uso de meios de expressão, está ligada a criar diferentes tipos de experiências de ouvir. Não é a mesma coisa uma palestra motivacional do que dar uma aula ou contar uma história e conseguir, por meio da palavra, conduzir a audiência por diferentes tipos de experiências. Tudo isso faz parte da oratória. Isso é o fato de ter um impacto no outro, por um impacto emocional, cognitivo ou algum outro impacto. E para isso, o poder da palavra vai acrescentar tanto nas apresentações. Por isso, a gente continua fazendo apresentações. Por isso, ainda temos que abrir a boca no lançamento de um produto. E não é feito pela inteligência artificial, porque nossa palavra nos possibilita como ver, permite o raciocínio dos outros e, com isso, é importante que possamos falar sobre as informações que queremos transmitir. E também há um impacto trabalhar na oratória para o líder, porque permite desenvolver confiança na palavra, desenvolver sua autoestima, também a versatilidade de sua voz. Mas não é a mesma coisa comunicar num vídeo de um minuto, num podcast. Hoje, os líderes temos que trabalhar cada vez mais em formatos de áudio, nos podcasts, com adaptabilidade permanente, com o impacto que tem a oratória no desenvolvimento da liderança, nos tornando mais versáteis, mais flexíveis, com maior plasticidade comunicacional para nos adaptarmos às diferentes situações. Então, eu convido vocês todos para que façam esse tipo de trabalho, além destes 40 minutos nos quais podemos colocar desafios sobre a mesa. E agora sim, eu quero colocar sobre a mesa desafios, desafios ligados a problemas. Este é o desafio da minha palestra, colocar desafios que temos pela frente, com relação a problemas habituais, e posso poder lhes dar alguma dica, uma recomendação prática para que possam trabalhar com esses desafios. Primeiro, eu acredito que temos um desafio ligado ao design. Como desenhamos nossas apresentações? Como desenhamos nossas palestras? Quais decisões, quais metodologias implementamos para desenhar uma apresentação que tenha certo impacto? Eu quero que vocês saibam que, em geral, usamos metodologias muito pobres, porque estamos mais preocupados com as informações e os dados que queremos transmitir do que com a experiência que temos que oferecer, na experiência que queremos criar. Então, o que fazemos no design, em geral? Porque não estamos pensando na experiência, estamos pensando nos conteúdos. Então, abrimos um PowerPoint, e a gente começa a escrever, e depois temos situações de orador, lendo PowerPoint, um depois do outro, como uma ajuda à memória, para o que tem... Assim, eles vão lendo o que tem na tela, com muitas informações, o palestrante não acompanha essa dança com o conteúdo, porque colocou todos os conteúdos aí, porque era uma questão de colocar conteúdos na tela, e pronto. Acontece que, do outro lado, não tem essa expectativa, tem as pessoas que começam a, de alguma forma, ficar chateadas ou cansadas com tantos dados, não podem renovar sua atenção. Que não seja simplesmente processamento de dados, como uma máquina. Então, isso nos convida a pensar novamente, a repensar no paradigma do desenho. Não podemos já pensar como líderes, a partir de um paradigma que tenha a ver com a transmissão de dados, paradoxalmente, com a transmissão de informação. O paradigma hoje, eu acho que é muito mais rico, ou, felizmente, tem mais a ver com desenhar uma experiência comunicativa. Você, quando fala, quando apresenta, faça o que você fizer, você está desenhando uma experiência comunicativa através da qual você vai transmitir um conteúdo. Mas o próprio conteúdo, podemos acessar esse conteúdo a partir de diferentes experiências. E aqui eu convido vocês a pensar nesse professor ou professora de matemáticas, que todos tivemos em alguma época da vida, e que fez com que vocês amassem a matemática. E esse outro professor que fez com que você detestasse a matemática com o mesmo conteúdo. Então, não passou pelo conteúdo, não foi uma questão de conteúdo que fez com que a experiência fosse inesquecível, mas sim um modo em que, justamente, essa pessoa conseguiu gerar uma experiência desejável, atraente, interessante, que convocava. Então, é muito importante começar a mudar aquilo chamado mindset, a mentalidade que eu aplico no momento de desenhar ou planejar uma apresentação. Eu estou pensando só em informação e dados ou estou pensando em como eu vou fazer para, com esses dados, com essas informações, conseguir atrair a atenção, captar a atenção, deixar uma mensagem, propor um desafio. Tudo tem a ver, não só com a informação, mas com uma forma de convocar e captar a atenção das pessoas. Pensem como receptores. Estamos com o corpo vivo na frente do orador. Não está com o corpo vivo na frente do orador. A gente, de repente, está cansado. Muitas vezes, podemos estar horas atrás assistindo um orador e outras vezes, não. Quando estamos em público, falando em público, quando está em jogo a expectativa, o desejo, o que está do outro lado, da pessoa que assiste. Então, como eu faço para propor novas ideias, para ter uma experiência mais rica e não simplesmente um suporte, um apoio que permite que eu transmita informações e nada mais. Com todos os problemas acarretados por isso. Então, quantos de nós, por exemplo, vamos a congressos e vemos que colocam um monte de informações na tela, muito texto, durante 20 slides seguidos e, de repente, diz assim, não, eu quero me matar, não quero assistir tudo isso. Muito chato. Como ninguém pensou que eu teria que ler isto ao mesmo tempo que eu tenho que ouvir o que a pessoa, o orador, está dizendo? Como ninguém pensou que isso era ilegível a mais de três metros de distância? Prestem atenção. Vejam bem como há uma variável fundamental na hora de desenhar uma apresentação. Há variáveis clássicas, por exemplo, pensar quem é o interlocutor, com quem eu vou falar, quem é o meu público. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês que tem a ver com o desenho dessa experiência de comunicação tem a ver... Prestem atenção e anotem esta palavra-chave. O que é o desenho? Como está afetando o dispositivo? O dispositivo de comunicação, o dispositivo de interação, como vai jogar na experiência comunicativa que eu vou criar quando eu usar a minha palavra no momento de me vincular com o público, de me conectar com o público. E isso é fundamental. Sabem o que é o dispositivo? Talvez vocês tenham milhares de ideias, porque vocês são pessoas da área técnica, mas o dispositivo é uma noção abstrata. É a arquitetura vincular. Como está constituída materialmente sem o vínculo, por exemplo? Eu agora estou falando, do outro lado eu vejo monitores com algum nome, eu não posso ver o rosto de vocês, não sei se vocês gostam ou não gostam do que eu estou falando, mas vejam o que acontece quando nós desenhamos, por exemplo, slides para apresentações com maior impacto ou um PowerPoint. Quando estamos pensando só na informação, claro, o conteúdo que nós colocamos no PowerPoint poderia ser perfeitamente o conteúdo que eu posso enviar por e-mail. De fato, muitas vezes nós fazemos isso, mandamos, antes ou depois da apresentação, mandamos o conteúdo, mas, em geral, mandamos o mesmo conteúdo. Vejam bem, antes ou depois da projeção da informação durante o evento. Então, uma apresentação de PowerPoint não é lida da mesma maneira, nem recebida ou experimentada da mesma maneira. Se eu estou ouvindo o orador falando sobre a apresentação e se eu estou, na minha casa, recebendo a apresentação sem o orador falando ao mesmo tempo. Vejam quantas coisas mudam. Quando há um orador falando sobre a apresentação, se ele só lê o que está na tela, tem um efeito de duplicação. Eu digo, para isso, eu vim aqui para escutar essa palestra, na verdade, para que ele leia o que eu também posso ler. Então, esse efeito de duplicação é típico. Às vezes, a tela tem muito texto e o orador tenta resgatar alguma parte do texto para fazer uma espécie de resumo para a audiência. Eu, por exemplo, que sou muito ansioso e outras pessoas que são ansiosas começam a se antecipar no texto. Então, isso se produz uma coisa assincrônica, uma falta de ritmo, porque a experiência entre a leitura e a recepção é suja, tem ruído. Há estímulos demais na tela. E, bom, eu menciono nisso porque nas áreas... Eu cansei de trabalhar com empresas de tecnologia, onde abundam os estímulos, os pontos. E, muitas vezes, o orador fica preso nessa quantidade de dados que são apresentados. Então, essas são decisões de desenho que têm a ver com como vamos experimentar o discurso nesse dispositivo específico. Tem a ver, por exemplo, com um orador que fala ao mesmo tempo que exibe uma PowerPoint. Então, vejam como muda e como mudou usar o PowerPoint com a sua apresentação feita para 2 mil pessoas ou 200 pessoas, como aqui, ao vivo. E como muda agora quando temos que apresentar em sincronia com o Zoom, através do Zoom. O seu corpo já não está tão presente num cenário onde nós podemos andar, usar as mãos, ter expressão corporal, onde você interpela a audiência com o seu olhar, tudo isso aqui fica em segundo plano. E a única coisa que resta é o seu rosto, ou talvez nem o seu rosto, só a voz. Então, como é que, nessa situação, temos a exigência de ser mais efetivos na construção dos nossos slides, com menos informação, com gráficos, com elementos disparadores, alguma imagem, alguma palavra-chave, e a eloquência da voz, o poder da voz que vai conectando com esse público. O que eu quero dizer com tudo isso? Que, além de pensar no conteúdo que eu quero transmitir, que seria como a ordem daquilo que eu vou transmitir, como é que eu quero transmitir? Qual vai ser a experiência que eu quero propor? E aqui eu vou presentear duas opções para vocês que servem para fazer uma storytelling. Uma delas é a noção de viagem, uma journey, uma viagem, que, de alguma forma, nós vamos planejar com a palestra, com a apresentação. É muito interessante a ideia da viagem. E por quê? Porque te obriga a perguntar aonde você quer chegar com os seus receptores. Ou seja, aonde você gostaria de aproximar, com essas ideias que você quer comunicar-lhes, essa ideia de levar. E levar porque vamos trabalhar com atenção, com a expectativa, com o desejo, com a vontade. Então, eu digo, falar sobre uma viagem já me abre uma mentalidade que tem a ver com como eu vou fazer para levar ao meu receptor por cada um dos pontos do meu percurso, chamando, captando a sua atenção e renovando a sua escuta para que ele não morra no meio do caminho. Logicamente que há viagens mais curtas, você tem três minutos para fazer um pitch sobre o produto, por exemplo, uma viagem curta. Mas você pode ter viagens como esta, uma hora, 40 minutos para falar sobre vários tópicos. Então, por que é interessante a ideia da viagem? Por várias razões. Primeiro, porque dá uma direção. Para onde você quer ir? Muitas apresentações não têm impacto porque não têm direção. Não se entende qual é o sentido de ter contado tudo isso. A ideia de viagem dá um destino, um propósito para onde estamos indo e por que estamos indo para esse lugar. e isso leva, então, a dar propósito. Permite também gerar um esquema para ir incorporando conteúdo. É o famoso roteiro. O roteiro. Podemos ter 45 slides de PowerPoint para apresentar. Mas o roteiro é o esquema de apresentações. da apresentação, ou seja, como se alguém for, por exemplo, para umas férias. Alguém pergunta para você, você saiu de férias no ano passado? Onde você foi? Ah, sim, fui. Eu fui à Europa. Europa e passei três meses. Você resume em cinco minutos? Nós poderíamos resumir uma viagem de três meses em cinco minutos? Não, porque nós temos todo esse percurso que experimentamos, que fizemos, associado a cada momento dessa viagem. Então, desenhar apresentações, palestras com a ideia de viagem é interessante, porque se coloca em jogo muitas coisas. Por exemplo, como eu vou captar a atenção na primeira apresentação? Na segunda, como eu vou desenvolver aqui o enredo para ter uma interação com o público? E na terceira apresentação, eu gostaria de narrar um caso, dar estatísticas, planificar, então, planejar momentos, não só a apresentação como um todo, mas os momentos que durante a apresentação ou durante a viagem. Queremos ir um pouco por esta cidade, queremos ter uma aproximação mais cultural, ou seja, pensar em como vamos chegar ao receptor através de determinados lugares de prazer, ou talvez não tão prazerosos, mas lugares que vão conduzir a um destino final. e o que é interessante sobre a proposta de uma viagem é que permite estruturar um plano sem ficar preso numa estrutura absolutamente rígida, ou seja, aprender decor. Pensem que a melhor coisa que tem as viagens é justamente estar lá, viver isso, expor aquela, estar exposto àquilo tudo, não só planejar. o que nos ajuda também a nos desenvolvermos como oradores, não só idealizar viagens ricas, interessantes, mas também ter a capacidade de improvisar, de ir e vir dessas apresentações, desses caminhos, dessas paradas no caminho, sem perder o trem, permitindo-nos certa flexibilidade para ir mudando de acordo com o que aparece no caminho. Então, temos que pensar, o ideal é pensar, como é a viagem que eu quero construir, por onde eu quero passar e aonde eu quero chegar. Outra ideia que também está muito na moda para planejar, vou lançar aqui um desafio muito simples, como eu faço para dar a essa informação uma forma de relato, de história? Uma coisa muito simples, como eu faço para tornar a informação, fazer, transformar a informação numa história? Está provado que as histórias produzem uma identificação. empatia, identidade, memória. Elas tocam na nossa alma, elas realmente convocam. Então, hoje nós temos um desafio, tendo toda essa informação associada aos resultados do projeto. Como eu faço para dar uma forma que tenha mais a ver com um relato, com uma história? bom, depois eu vou dar para vocês, como diz a Clara, ideias sobre perguntas, mas vamos ver, três ou quatro ideias para contar histórias, por exemplo, introdução, um nó e um desenlace. Há uma coisa que ocorre na introdução, algo que ocorre no nó e outra coisa que acontece no desenlace. por exemplo, eu vou contar um projeto que estamos fazendo, isso não é uma história. Uma história nos desperta o interesse, tem uma certa lógica. Então, introdução, nó e desenlace. Se queremos dar uma forma de história, trabalhar a partir de uma história, conecta a gente com uma verdade mais interna, temos uma aproximação mais sensível. então, precisamos de três conceitos claros para poder apresentar a história. A introdução, o nó e o desenlace. O que acontece na introdução? Poderíamos ter três funções. Numa introdução, acontecem três coisas em qualquer história, desde procurando a Nemo, procurando o Nemo, até qualquer história que possamos ouvir, inclusive na Bíblia. Por um lado, se, digamos, a proposta do cenário onde a história vai ser desenvolvida, isso faz parte de qualquer história ou relato que nós tenhamos, porque precisamos de um cenário onde desenvolver a experiência. Então, por exemplo, como isso, Laura Kaplan, quando hoje deu contexto à atividade, ela fez esse trabalho do território comum, onde nós construímos o vínculo no interesse de empatia com o público. Claro que há contextos que são mais atraentes que outros, e, por exemplo, de repente gostamos mais de filmes de terror que filmes românticos, além do enredo em si. O enredo pode estar muito bem construído, mas não me convoca. Por exemplo, não me interessa o universo da ciência-ficção. Eu gosto mais de comédia, por exemplo. Ele vai escolher com que história ele se sente mais perto, mais próximo. O orador tem que poder pensar qual seria essa experiência, esse território, esse contexto comum que articula você de alguma forma com os receptores ou receptoras para que a história tenha algum valor com relação a esse contexto compartilhado como outra função importante quando a gente pensa no storytelling é despertar o interesse das pessoas. Não acreditem que a audiência está interessada já logo no início. A gente tem que despertar esse interesse. O storytelling tem que ser trabalhado com uma grande incógnita. O problema, o desafio. E, quando eu falo problema, não estou me referindo a um conflito, estou me referindo a uma situação que precisou de uma resolução, um desafio, como todas as histórias que a gente vê. Se a gente pensar o que acontece nos filmes que faz 45 minutos que a gente está visualizando e alguém te pergunta o que você acha do filme? Você fala não acontece nada ainda. O que acontece não é que não acontece nada, mas é que não houve nada que despertou o seu interesse, não houve esse dado surpreendente que faça que você queira ouvir a história ou se acompanhar. Depois temos o número das histórias. Se a gente começar a pensar relatos, temos que entender que eles têm marcos. O mundo das histórias está ligado a marcos significativos, onde há uma lógica. Vejam bem, nas histórias, em geral, temos a lógica dos desafios, as provas, os testes, os desafios, a superação desses desafios, dessas provas, o aprendizado e a transformação. Isso é o que o mundo de uma história lhe dá a você. Uma sucessão na qual os personagens, os projetos, as pessoas que trabalharam, os líderes foram se transformando na medida em que passaram por esses marcos que a gente resolve contar até chegar no final, que é a instância ou o momento onde resolve a incógnita ou a pergunta que foi se revelando ao longo da apresentação, como se a gente fosse apresentar uma apresentação de resultados com resultados muito bons e que gere a pergunta de como é que foi que a gente chegou nisso com um contexto tão recessivo. Então, agora, eu vou contar a história e lá no final, qual é a função do final numa apresentação? Assim, você já tem três dicas chaves para amanhã, voltar a uma apresentação e fazer alguma coisa com isso tudo. O final conclui. Isto é, vai recapitular os finais em termos de apresentações mais corporativas. O que tem são essa questão de tentar resumir as mensagens centrais que você quer que o receptor leve consigo. Isto é, quais seriam os pontos que estão ligados a tudo o que eu estou desenvolvendo? Desculpa. Segundo a função dos finais em todas as histórias, nos deixar ensinamentos, aprendizados. Hoje se conhece como takeaways, nas conferências técnicas chamam de gifts. Quando você planeja alguma coisa, quais são os seus gifts? O que você quer que quem está ouvindo possa levar consigo? Que aprendizados? E os finais são também um momento, como quando a gente assiste uma série na TV, para continuar a trabalhar sobre as expectativas dos públicos. A gente pode deixar um final aberto com perguntas, novos desafios que fazem que não se feche essa oportunidade de apresentação, mas fica aberta para continuar com novas storytelling. Então, isso é mais para pensar na questão do design. agora já duas, três coisas que não estão ligadas ao design, mas principalmente a performance. Em inglês chamam de delivery, a entrega da mensagem, que é tão importante para crescermos como oradores. O que eu quero falar com isso? Se a gente quer crescer como orador, como comunicador, tem que crescer também em ferramentas de planejamento. Como é que eu sou quando eu faço um roteiro? Eu tenho ferramentas para fazer uma história mais ou menos coerente, eu sou um pouco mais focada nos dados e não penso nos relatos. Isso já, de per se, é um desafio para mim como orador. E depois vem o desafio das plataformas, um momento onde eu tenho que me expor e expor as minhas ideias. E aí eu quero que vocês saibam que há muitas questões muito problemáticas na performance, trabalhadas e ainda serem trabalhadas, ligadas à confiança na própria palavra, à confiança na própria palavra. Um dos grandes problemas para nos desenvolvermos como oradores é que sentimos que nossa palavra não vai ter valor ou vai ser avaliada ou julgada ou que eu próprio não acredito. Então, como é que podemos ter um impacto se nós próprios gostaríamos de não ter que passar por essa situação de ter que falar em público? nosso coração se acelera, suamos nas mãos, passamos por situações que não nos permitem estar confortáveis, sentir-nos à vontade, a gente fica mais alheio, mais afastado dessa situação. Então, esse é um dos grandes desafios que é trabalhar para que possamos gerar uma espécie de mindset, de mentalidade de maior confiança. E temos várias coisas a pensar. Uma, acho que temos um desafio às mulheres, acho que no âmbito da tecnologia, até mais, porque é um âmbito onde as posições de liderança em geral são, e na maioria, homens, mas como já aconteceu em algum momento na medicina, em outros âmbitos, é essa questão de conseguir uma entrega, um delivery consistente e poder fazer esse lugar com a palavra, trabalhar a confiança para poder falar. Aí temos uma questão que são os modelos culturais. A cultura, às vezes, foi, não nos fez bem. Às vezes, eu tenho que sentir que eu não tenho espaço para falar, não tenho espaço para falar numa mesa na hora do jantar. Então, tem questões de trabalhar os modelos culturais mais herdados como líderes para usar as culturas não do julgamento, mas da colaboração, das contribuições. Isso vai dar mais confiança às pessoas para contribuírem com uma intervenção, porque se a gente sempre está sentindo que está passando um teste, uma prova, e a gente vai também avaliar os outros, não vai ouvir ativamente para aprender, mas vai pensar, puxa, que chato esse cara, ou olha como ele lê tudo, ou a gente julga os outros, ou nos julgamos a nós próprios, isso faz que a gente fique numa situação de retração. Então, temos que pensar os modelos mentais e trabalhar sobre isso para começarmos a pensar que o dom da palavra é um dom de muito valor e com a oratória a gente pode marcar uma diferença no outro. Então, também tem um momento que temos que voltar a nos pensarmos na palavra para poder encontrar sentido ao ato de falar e de nos comunicarmos, para também me abrir às contribuições, não apenas à confirmação das minhas próprias ideias, mas também para a cooperação, para a colaboração, que eu não acabe tendo uma mancha vermelha que sobe por meu pescoço até a minha cara, meu rosto, porque alguém tirou o meu próprio argumento ou destruiu o meu argumento, ainda sinto que eu tenho que me defender e confirmar minhas ideias. Por que a gente não se abre e ser mais vulnerável, mais colaborativos? Tem muitas empresas de tecnologia que estão indo nessa direção e aí eu me pergunto uma coisa que está ligada com a confiança, que está ligada a pensar nos modelos culturais. Eu só queria avisar que você tem de três a quatro minutos e eu gostaria de estimular a audiência a colocar em algumas perguntas que estamos reservando alguns minutos para que você possa responder perguntas. Só mais duas coisas que eu queria ainda falar. Ritualizem e preparem a concentração e o corpo antes de uma apresentação como técnica para se sentirem mais confiantes e estarem mais presentes. O corpo participa do impacto que eu vou gerar. a gente fica com a sensação que o outro lhe produziu, participou o corpo, participou a ação. Então, usem tempo para colocar uma música ou não, fechar os olhos, respirar e tentar conseguir atingir intervalos longos, levando o ar para a parte mais baixa do abdômen para ritualizar minha concentração, calibrar minha respiração. Vocês não sabem quanto a tensão do corpo pode afetar as ideias, bloquear as ideias. Então, preparem-se como os esportistas, atrizes, atores. Se realmente eu sofro falta de confiança, meu corpo sofre com uma apresentação, ensaio em técnicas de respiração, de vocalização. Então, por exemplo, eu respiro e vou ensaiar a letra M, vou fazer e aí tento vocalizar, estender, me testar, estar presente com a voz. Isso é fundamental para ter maior controle, maior conexão. vou falar apenas mais duas coisas e com isso vou encerrar. Acho que temos grandes desafios daqui a mais como líderes. Sempre tivemos, mas hoje aumentaram, se multiplicaram ligados à expressão. Isto é, aprender a usar os recursos, o tom, o ritmo, a linguagem corporal, os recursos que participam da expressão em diferentes chaves. Vejam, meninas e meninos, quando gostam de uma história, eles pedem a mesma história todas as noites, conhecem as informações, conhecem absolutamente toda a história, mas querem voltar a ouvi-la com esse embodiment, com essa corporalização da história, com a convicção, com a participação também até do corpo. É bem importante aqui, eu quero deixar algumas coisas para que vocês fiquem pensando, gostaria de convidá-los a não treinar a linguagem corporal ou a expressão pensando que tem uma única forma de usar o corpo com eficácia, mas de pensar como trabalhar com o corpo em função dos dispositivos com os quais vou interagir. Por exemplo, hoje estamos falando aqui numa câmera e alguém me falava, mas o que acontece que eu não posso sentir o feedback da audiência, como é que eu faço para saber se eu seguro a atenção, num dispositivo com uma cápsula de vídeo, você não vai saber se você está segurando a atenção das pessoas. Também você não sabe quando você fala no rádio ou quando você está na TV, você vai sabendo pelos twitters ou porque depois controlou qual das pessoas foram sua audiência por tanto tempo, por pesquisas de opinião ou por outros meios que procuram avaliar isso, mas nem por isso quem trabalha na área do rádio ou da TV são menos interessantes. Quem não tem sentido de fato com a voz, a voz assim, tem Alejandro do Lina que é um grande do rádio, a voz de alguma forma ia nos convocando, nos conduzindo por diferentes momentos sem que alguém interagisse com ele. Quem não sentiu que alguém que trabalha no rádio também sente que teve um impacto absoluto em nós e nunca interagiu conosco. Então, aí temos o desafio de pensarmos na nossa expressão, o que fazemos com nossos recursos de expressão a partir do modelo de experiência que está sendo usado no dispositivo. por quê? Porque senão a gente fica com nostalgia das formas antigas. Antes eu podia falar em público, eu podia perceber se as pessoas me olhavam, se eles pegavam o celular. Não, você não pode visualizar, como também não pode quem está na TV, trabalhando na TV. Mas então, tentar interpelar, interpelar no sentido de poder pedir à audiência que imagine coisas, que se pergunte coisas ou que tente imaginar questões que poderiam ser comuns ao orador e ao receptor. Vejam como o poder da interpelação funciona da mesma forma. Pense em pessoas que trabalham na TV que não podem medir o feedback da audiência e falam coisas como esta. Se você vai estar em casa e você for dos que vão de férias e deixam as verduras na geladeira, eu aconselho que você não faça isso porque daí a 15 dias vai estar tudo podre lá e não presta para ser cozido. As verduras têm que ser comidas quando acabaram de sair da horta. Eu nem pensei nas verduras, mas a interpelação gera interesse de uma forma que não precisa da minha resposta. Então, tem um desafio. Então, eu recomendo técnicas para trabalhar com os medos. Leiam em alta voz. Pratique com discursos inspiradores que vocês adorem. Nelson Mandela, pratique discursos de intrusões, pratique com contos e lendas e vejam como vão poder melhorar sua expressão com diferentes ritmos, diferentes nuances, diferentes tons. então, eu recomendo que vocês façam esses exercícios como se eu fosse dar as instruções de emergência no avião. A seguir e cumprindo com regulamentações aeronáutica civil, vamos mostrar o uso do equipamento de... cada acento tem um cinto de segurança e com o mesmo texto eu vou brincar de fazer outra coisa. a seguir e cumprindo com regulamentações da aeronáutica civil, vamos mostrar o uso do cinto de segurança. Ou, a seguir e cumprindo com as regulamentações da aviação civil. Então, vocês entendem que o mesmo texto eu vou exercitar minha expressão para exercitar o que posso fazer. Muito obrigado. primeiro eu convido você para visualizar vamos ver as perguntas e respostas do bate-papo. Eles não podem levantar as mãos mas com as mensagens do bate-papo podemos ver como eles assistiram ativamente. Temos uma boa quantidade de participantes atualmente. Então, acho que você conseguiu captar a atenção de todos eles com sucesso. temos 229 participantes. Sim, eu posso falar duas e você responde. Infelizmente, entraram muitas perguntas. Bom, posso as duas primeiras? Eu devo lê-las se você não se incomodar para que as tradutoras possam traduzi-las. A primeira é como pode chegar a se lidar com a comunicação para o público? Desculpa, como pode ser a gente pode se fazer na comunicação com o público com essas palavras que a gente repete o tempo todo para se apoiar? Faço também a segunda? Vamos com esta. É uma pergunta excelente, essas muletas. Como conseguir maior fluidez e não ter essa sensação de que permanentemente estamos num caminho cheio de buracos onde a fala se entrava? as muletas não são uma coisa ruim, são um mecanismo do inconsciente para cuidar de um espaço que há entre a ideia e a palavra ou não estou achando a palavra certa, eu tenho a ideia mas não vem a palavra certa, então as palavras estão chegando mas eu perdi o fio da merda, então eu tenho que preencher com alguma coisa. Então, alguma recomendação a esse respeito? Gravem-se. com o celular peguem o áudio do celular gravem-se em diferentes ritmos. Primeiro, bem devagar tentando achar assim como se fossem gotas a palavra certa sem tentar agradar como se eu falasse hoje venho apresentar um projeto que desenvolvemos ao longo dos últimos cinco meses. A primeira coisa que eu devo falar é que o cérebro está assim bem rápido mas eu paro. Depois eu me gravo num ritmo um pouco mais rápido mas depois de ter passado devagarinho nas ideias e se eu precisar eu faço duas, três vezes até gerar o que nas conferências chamam de efeito feliz aniversário. e esse efeito feliz aniversário é a ideia de que a gente pode ter um ataque de pânico e pode cantar parabéns para você e já pode se internalizar. Não é falar de cor mas poder justamente se ouvir em diferentes ritmos até chegar ao vezes dois a velocidade dupla. Hoje eu vou falar um workshop que apresenta diferentes desafios com desenho então poder alterar os ritmos de fala são exercícios de fluidez começo bem devagar como se fosse uma história de suspense hoje venho trazer uma ideia sensacional depois hoje venho trazer uma ideia sensacional depois hoje venho trazer uma ideia sensacional e assim cada vez mais rápido essa é uma técnica excelente porque de alguma forma vai se resolvendo quando a gente encontra um ritmo que lhe possibilita estar mais à vontade para encontrar a palavra certa que não é eu quero acabar com isso rápido ou entro numa aceleração numa inércia que não me deixa encontrar as palavras certas então essa é uma das questões a outra questão é aprender a encontrar diferentes formas de falar as coisas para não repetir sempre as mesmas palavras isso vem de mãos dadas com a segunda pergunta se você quer ler a segunda pergunta é de Rolando Rojas e vou resumir um pouco qual é a melhor forma de transmitir no âmbito a ideia do âmbito técnico a gerentes de pessoas que não conhecem esses elementos próprios da profissão então vamos tratar essa agora se você puder fazer o exercício de responder bem breve porque o tempo já passamos o tempo bem curto o que vocês têm que fazer é tentar não ficar tranquilo de que como nós entendemos as coisas é como o outro vai entender então eu acho que aí tem um desafio primeiro de encontrar uma mudança de registro o que é isso passar da terminologia difícil conte como se você fosse contar para uma criança de 5 anos de idade assim procurar as palavras mais simples para explicar esse já é um exercício alguns recursos histórias que aproximam analogias os médicos que explicam um problema de saúde uma hérnia com um alfajor de doce de leite que aperta o doce de leite e vai para todos os lados vão analogias histórias comparações para que as pessoas possam fazer associações a linguagem técnica às vezes gera problemas de comunicação porque é muito fechada e as pessoas não conseguem associar com nada então contar histórias fazer analogias trazer experiências ou situações que as pessoas possam reconhecer procurar uma terminologia simples o exercício é esse conte a uma criança o que você faz no seu trabalho ou esse projeto que vai ser implementado de inteligência artificial se você tivesse que contar numa escola para crianças de oito anos como você conta com tudo isso na sua cabeça vai ser mais simples conseguir a empatia e comunicação excelente Manuel muito obrigada e se inscreva